Ninguém tá assustado com essa porra? Irmão, eu tô sem... Tô com menos de um segundo de delay. Porra, é essa? Que caralho é esse? Irmão, nunca vi um bagulho desses, irmão. Tô assustado? Tô assustado nessa porra? Cara, que absurdo. Sério. Ai, caralho, buceta. Como é que pode até eu ouvir minha live? Ai, caralho, buceta.